Olá meus amores! Começando mais um vídeo no nosso canal. No vídeo de hoje iremos aprender o passo a passo desse lacinho que é uma fofura, gente! Olha os detalhes! Eu estou apaixonada, tá? Um modelinho aí da nossa série de laços na xuxinha. Eu estou apaixonada! Olha ele de pertinho, gente! O nome do lacinho, tá? Ele é mega econômico, vocês vão ver. O nome do lacinho é Laço Pimpolho. Eu vi no canal da Janaína Gonçalves. Gostei bastante e venho compartilhar com vocês aqui do nosso canal. Então, se você já gostou do vídeo de hoje, já vai deixando aí o seu like, que é importante pra mim. Se inscrevam no nosso canal. Não esqueça também de ativar o sininho das notificações, que assim você não perde nenhuma dica do canal. Me sigam no meu Instagram, arroba camilamilosdacalpós. Tudo em tempo real. Deixa aí o comentário se curtiu o vídeo de hoje. Compartilha, que assim você também me ajuda. E bora lá pro passo a passo. Bom, pessoal, o laço ele fica com... Contando aqui, tá? Com 7 centímetros. Não necessariamente você precisa fazer na xuxinha, tá? É um laço também para bico de pato. Você faz, ó, no biquinho de pato, que dá super certo. Esse foi o meu primeiro teste. Vamos lá. Uma xuxinha, tá? Essa xuxinha, ela até me lembra, se é meio de seda, mas ela é bem mais durinha e firme, tá? É pro laço. Fita número 9. Estou usando o gorgorão. Dois pedaços de 16. Ah, Camila, dois pedaços de 16 mesmo? Então, pessoal, eu gostei dele assim, bem encorpadinho, durinho. Mas você quer fazer ele mais econômico, só usar dois pedaços de 16, tá? Que a gente vai usar quatro. Então, vou usar fita dupla. Pode usar também ele colorido. Também, ó, junto aqui. Queimo pra selar o outro lado também. Esse esquerdo aqui, eu já era pra ter trocado. Ó. Esse aqui, vamos lá. Vamos começar com esse aqui, tá? Ó, pego a fita, deixo ela assim. Agora, eu vou jogar aqui para a direita, tá? Ele é bem fácil, bem iniciante. Mas, jogo dessa forma. Não precisa deixar espaço, nada disso. É só você fazer isso aqui, tá? Feito isso, eu venho aqui, ó. E coloco o bico de pato. O outro, eu joguei esse pra direita. Agora, eu vou jogar aqui, ó. Para a esquerda. Tá bom, ó? Deixo aqui. E pego e faço a mesma coisa colocando o bico de pato. Vamos começar com esse aqui. Agora, eu vou pegar essa parte, vou jogar aqui, ó. Dessa forma. E aqui, ó, eu vou deixar um espaço aproximadamente. Deixa eu virar, que me facilita, tá? Pra mostrar aqui pra vocês. Ó, um espaço de dois centímetros, tá? Deixei, coloco aqui. Aqui, tá? Posiciono assim. Agora, esse vai para trás. Jogo aqui atrás. E nesse aqui, também vamos deixar dois centímetros. Vou virar. E... Jogo mais pra lá. Se tiver grande, ó. Dois, tá ótimo aqui, tá? Só isso, gente. Olha que maravilha de laço. Bem fácil iniciante. E eu acredito que muitas iniciantes vão conseguir fazer, ó. Parte da frente. Parte de trás, tá? Ó, parte da frente. Ele fica assim. Essa parte é aquela que a gente faz assim, tá vendo? Vamos lá para o outro. Agora, a gente vai inverter, né? Jogo agora pra cá. Vou deixar, ó. Daqui pra cá. Aproximadamente uns dois centímetros, tá? Aqui tá bom. Coloco aqui. E essa parte vai para trás. Agita. E jogo aqui atrás. E aqui também eu deixo uns dois centímetros, tá? Deixa eu pegar aqui o meu grupo de pato. E coloco aqui, ó. Prontinho. Ele vai casar assim, ó. Vê se tá aqui pra mim, ó. Tá certinho, tá, gente? Ó. Eu gosto de em alinhavar separado, tá? Vou mostrar pra vocês os pontinhos. Então, pessoal. Os pontinhos são muito importantes. Então, presta bem atenção. Nessa parte aqui, que é a de baixo, a gente vai dar dois pontos. Aqui vai ser dois, ó. Um, dois, tá? Agora aqui já vai ser três, ó. Três, quatro, cinco, tá? E aqui, eu não me engano, é cinco, tá? Ó. Dois, três, quatro, cinco. E agora a gente vai dar mais cinco. Seis. Dois, sete, oito, nove, dez. Totalizando dez pontos, tá? Pego aqui, puxo, ó. Aqui tem um segredinho, tá? Eu puxo e jogo essa parte aqui pra cima e vou puxando assim, ó. Até eu ver que ficou do formato que eu quero. Viro e vou arrematar aqui atrás. Puxo e vou cortar agora o excesso. No final que a gente dá aquela ajeitada, tá? É... Eu vou mostrar pra vocês aqui. Aqui você vai dar. Daqui pra cá cinco, aqui três e aqui dois. Já volto. Acabou que eu passei a cola aqui. Achei que tava colando, gente. Achei que tava gravando. Ó. Passei a cola. Achei que tava gravando. Passei, tá? Agora, eu vou esperar secar um pouquinho. Vou passar a colinha aqui, ó. Mais ou menos. E vou posicionar a minha xixinha aqui. Deixa bem, gente. Agora, eu vou usar a fita número dois pra acabamento. Vamos lá, pessoal. Ó. Passa a colinha, tá? Tá? Aqui eu vou dar duas voltinhas. Uma. Deixa eu ver se vai ficar bom aqui. Dois. Ó, tá ótimo. Tá vendo? Acho que eu vou dar três, tá? É uma coisa minha. Vocês sabem disso. Mas, fiquem à vontade pra dar uma, duas voltas. E aí, eu vou cortar, selar e colar. E se você tem a sua etiquetinha para lá, se você coloca nessa emenda, tá? Que aí, você vai esconder. Os desfiados, a cola. E olha que lindeza que fica. Agora, é só você arrumar aqui, tá vendo? Ó. E fica aqui uma fofurinha de xuxinha, gente. Imagina o parzinho. Estou apaixonada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixe o like, tá, pessoal? Compartilha muito, muito esse vídeo. Que você estará me ajudando. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.